A apresentação cultural aqui do companheiro Vidal do Grupo Revolução Periférica Salve, salve pessoal, bom dia Primeiramente, saudar aqui o 1º de março dos trabalhadores Como o Pedro falou, hoje eu estou aqui representando o Revolução Periférica Eu tenho um grupo de régua do Liberdade e Revolução E é importante ressaltar porque a gente está aqui na sede, não nos outros atos Porque aqui na sede é onde começou a luta, o histórico é aqui Então a gente precisa estar aqui junto com a classe trabalhadora e mostrar que aqui sim é um ato classista Então a periferia, a Revolução Periférica está aqui hoje por conta disso, estamos juntos Então assim, vai ter que ser na capela mesmo hoje o rap, certo? Então vamos lá Queima, borba, gato, bandeirante, racista Queima, borba, gato, estuprador, genocida Queima, borba, gato e tudo que representa Queima, borba, gato, chega de paciência Já chega de ciranda, de roda, de cultura, de emoção De repúdio, essa merda não é luta Chega de militância, apenas na Paulista Revolução Periférica é pra quem tá na pista A favela se revolta, a esquerda não aguenta Foda-se, alto, rebelo, foda-se, rui, pimenta O debate foi aberto, isso que importa Fogo nos racistas, sensação maravilhosa Lá para o manto, povo Da periferia, descendente de africanos Descendente de indígena Queima, borba, gato, em nome do povo A vontade era de muitos, a coragem foi de povos Fogo nos racistas, fogo nos racistas Uma estátua vale mais de 600 mil vidas Fogo nos racista, fogo nos racista Mas a favela quer paz, mas a favela quer justiça Cadê a comoção, quando é pobre que morre Quero justiça pelos nove de paraíso A religiência é eficaz, dentro do seu interesse Ou cai no esquecimento, até somidas Lembra do rota 66 da chacina de vigário 28 de jacárias e cadê o resultado A justiça é cega, só na hora que convence Ela não serve para todos, não serve para ninguém Caiu por terra a ideia que matavam no confronto Com câmeras na farda, me diga quantos pontos Quanto diminuiu o trabalho do legista Confronto é o caralho, é a mentira da polícia Agora como fica todo caso arquivado De morte em confronto, em cenários alterados Mas é o próprio agato que chamou a atenção Você zumbi era brincadeira ou auto combustão Fogo nos racistas, fogo nos racistas Trata vale mais que 600 mil vidas Fogo nos racistas, fogo nos racistas A favela quer paz, a favela quer justiça É isso aí pessoal Aeeeee Não fazia que as cheerleiras, estamos juntos Eu queria saudar e também chamar aqui para fazer a fala Em nome do'Cefra, do serviçou... E isso pra...